Evangelho do dia, com o padre Agnaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, Jesus vê a multidão ali doente, sofrida, precisando de cura, precisando de libertação, precisando de acolhimento. E ele deixa bem claro, minha mãe, minha irmã, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Olha que bonito. Então você quer ser irmão de Jesus, pertencer à família de Jesus, fazer a vontade de Deus. Aí você está entrando, de fato, na família de Jesus. E o que é fazer a vontade de Deus? Amar, perdoar, viver o bem, a caridade, fazer a vontade do Pai. E, portanto, é a única condição para que, como Maria, como Maria, pertençamos à família de Jesus. Não pela carne, mas pelo Espírito Santo. Ninguém nessa terra fez mais a vontade de Deus do que Maria. Então ela pode nos ensinar, ela pode ser discípula. Pode não, ela é a primeira discípula. E olhando para Maria, a gente consegue, também, chegar a fazer a vontade de Deus. Amar, perdoar, fazer a caridade, não é? Viver, viver o perdão. Principalmente o perdão, amado. Porque o perdão, quando a gente dá o perdão, quem é curado somos nós. O perdão cura, o perdão liberta e o perdão é, sim, uma vontade de Deus. Quer fazer parte da família de Jesus? É simples. Faça a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? E aí? O que você acha que é a vontade de Deus? Pense. Pense um pouco. Louvado seja Deus. Amém.